Ele é perdendo o azul! Mandinho, como é que você pode ser traíra, cara? Ministério, sabe o que é, cara? O cara... O cara... É, rapaz, esse homem sai de vida. Eu falei, sai desse azul e quer furar. Você foi insatisfeito? Mexendo a bundinha, o caramba! Mexendo a bundinha. Aí eu pensei, será? Eu olhei pro time e falei, pô... Mexendo a bundinha. A hora que o Vandeco saiu do time, falei, não, meu time vai acabar. Vou também. Quem é o amigo aí? Quem é o amigo? Quem é o Bahia? Quem é o Bahia aí? Fala, Leandro, quem é o Bahia? O Bahia é o nosso grande amigo. Fala, o Bahia. O jogador da melhor qualidade. Joga bola? Joga bola e toca samba. Joga bola. Grande Bahia. Bahia é gente boa. Boa. O nosso Bahia é vindo. Pegava pra caramba. A joia. E outra coisa, meu, para ver, você ainda não sabe brincar, não. Lei. Parabéns aí. Lei não. Zequinha. H. É isso daí. Parabéns, Zequinha. Deixa eu falar com o meu amigo. Gente, sorriso. Fala aí qualquer coisa aí. Vamos observando essa matéria aqui. O que você acha? Como é que foi hoje aí? O jogo hoje foi um jogo meio diferente, né? Até a marcação do primeiro gol. Enquanto não marcou o primeiro gol. Estava bom. O jogo estava bastante disputado. Aí o goleiro tomou aquele peru. Aí aquele gol. Inesperado, vai. Aconteceu. Vamos dizer assim, o time ficou meio... Abalado. Meio perturbado. É. Meio perturbado com aquele gol. E aquilo permaneceu no primeiro tempo durante o primeiro tempo todo dia. Foi bom, foi bom o primeiro. Foi bom. No primeiro tempo ficou 1 a 0. Sim. Parecia estar equilibrado, né? Mas no segundo tempo... Mudaram, mexeram. Algumas das mudanças que foram feitas. O reis. O reis é bom de coração. Desequilibrou. O reis tem um bom coração. E aí o futebol não foi o mesmo. É isso daí. Infelizmente. Mais uma vez. Grande. Mas está aí. Esse é o futebol da esquerda. Grande. Beijão. A semana que vem nós estamos juntos. Se Deus quiser. Abraço. Até mais. Grande sorriso. É nós.